Haas, Williams, Alfa Romeo, Alpine e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos a várias notícias de uma vez, já tivemos um vídeo hoje falando sobre uma possível intervenção da Fórmula 1 na classificação para tentar dar uma minada na Red Bull, se você não viu, dê uma olhada nesse vídeo. E agora vamos sobre várias equipes, começando com a Haas, que não terminou ainda o seu ciclo de atualizações para o VF23. De acordo com matéria do Fórmula 1, que está aí na descrição, a equipe americana vai sim trazer mais atualizações após as férias e que inclusive ela só teve duas grandes atualizações ao longo do ano, sendo a última na Hungria com o novo assoalho e a parte frontal do carro será o grande foco nesse segundo semestre da Fórmula 1. A Haas também é a única equipe que ainda não colocou uma lateral mais no nível Red Bull, então é uma equipe que está estudando sim isso para 2024, mas não deve mudar em 2023 o seu conceito, realocando seus recursos para a próxima temporada. A Haas que sempre vai muito para o lado da Ferrari, inclusive uma das atualizações da Haas esse ano foi colocar o carro mais próximo do conceito da Ferrari do que propriamente da Red Bull. Lembrando também que no ano que vem a Haas vai ter o motor Alfa Romeo, pelo menos é o que está sendo dito, nós já fizemos um vídeo aqui, dê uma olhada. Vamos agora de Williams, na Bélgica a equipe sofreu com uma degradação de pneus do nada que foi absurda e o James Wallis no vídeo da equipe explicou que aparentemente foi um problema no pit stop com os freios. A afinação do carro estava boa, mas não estava otimizada e isso também influenciou não somente a Williams como também McLaren e Mercedes, ou seja, a Williams teve um problema em um dos pit stops e isso afetou os freios e nessa brincadeira de afetar os freios o carro começou a ter uma degradação de pneus, lembrando que degradação está bem relacionado à temperatura, se está acima, se está abaixo do ideal, o carro começa a degradar enquanto o desgaste em si está mais relacionado à borracha do pneu por si só. Então o pneu pode estar com a borracha todinha lá, 100% bonitinho, e está tendo degradação por conta da temperatura. Isso já foi explicado, inclusive, pelo nosso amigo Thiago do Fórmula Brum. Se você não viu a explicação dele, procura no canal dele que ele tem lá e aqui também nas participações dele, sempre tem alguma coisa bem interessante. Partindo para Alfa Romeo, em matéria que você também confere na descrição, um dos grandes problemas da equipe nessa primeira parte da temporada tem sido o arrasto aerodinâmico. É um carro com pouca eficiência aerodinâmica e isso tem sido visto nos resultados e nas performances da Alfa Romeo. É um carro que oscila muito. O carro até, dependendo da pista, como por exemplo na Hungria, que você tem curvas de baixa e média velocidade, ele até consegue ir bem. Mas já na Bélgica, não consegue ir tão bem assim, que você tem curvas de alta velocidade, você tem a necessidade de uma frenagem forte e o carro virar rapidamente. Enfim, tudo aquilo que necessita de uma eficiência aerodinâmica, o carro da Alfa Romeo não consegue entregar e por isso os pilotos estão sofrendo bastante. Tem GP que eles começam a fazer uma graça e tem GP que simplesmente ficam muito para trás. E a tônica da temporada da Alfa Romeo, essa última temporada da Alfa Romeo com a Sauber, tem sido bem ruim, tem sido uma tônica de equipe para ficar lá no fundão, para não ter um grande resultado, para fazer uma despedida quase que melancólica da principal categoria do automobilismo mundial. É uma pena, mas tem sido a realidade do C43. Agora vamos falar de Alpine, mais especificamente de Fernando Alonso. De acordo com o Automotor 1 Sport, o pivô da separação entre Alonso e Alpine e também do Piastre com a Alpine foi o ex-CEO da equipe, o Laurent Rossi. Pois é, Laurent Rossi é uma figura que ficou até um pouco polêmica nos últimos dias e nas últimas semanas e a sua gestão da Alpine parece que não era grande coisa. Na matéria diz o seguinte, que a saída repentina de Alonso foi por problemas entre as partes e também a perda do Oscar Piastre foi por conta do jeito estranho e a tática infeliz de negociação que ele tinha com seus pilotos. Não está explícito como seria essa tática, mas pelo visto é ruim a ponto do Alonso ter saído e o Piastre também. É um cara que talvez deixasse de última hora, colocasse algumas exigências estranhas? Pode ser. Se você considerar que o Piastre era para ser reserva da Alpine, se tudo tivesse ido conforme ele estava planejando, o Piastre seria reserva por mais um ano, o Alonso ficaria apenas mais uma temporada. Então é um cara que não conseguia fazer boas negociações. E também é atribuído ao Laurent Rossi o contrato do Ocon, que foi um contrato bem longo, que foi assinado, que vai terminar em 2024, mas esse contrato foi assinado há dois anos atrás. E também o contrato do Pierre Gasly, que tiveram que pagar uma multa lá para a Alfa Tauri, então é um dinheiro a mais que saiu nas táticas infelizes do Laurent Rossi. Por conta da incapacidade da equipe de se reestruturar, de conseguir dar saltos de performance como Aston Martin e McLaren fizeram. E esses problemas internos, foi a Alpine decidiu afastar o Laurent Rossi por isso. Ele não é mais o CEO da equipe. Cheio de treta lá na Alpine, eu, por mais que eu brinque aqui com vocês, falo, cara, eu não confio e tal, eu fico triste de ver isso porque é uma equipe que eu quero que dê certo, eu quero que as coisas vão para frente. Quanto mais equipes andando bem, melhor, mas lá na Alpine as coisas são extremamente bagunçadas. Por último, mas não menos importante, temos o Toto Wolf falando sobre desenvolvimento do W14. Apesar do foco já estar em 2024, o chefão da equipe Mercedes falou que eles não precisam olhar tanto para os upgrades, porque ainda tem muito que ser otimizado do carro atual, no pacote atual. A equipe vai tentar chegar naquele sweet spot, naquele ideal, na janela ideal de funcionamento do carro, enquanto vão ganhar muito do entendimento necessário para o próximo ano, que é aquilo que a gente já fala há um tempo, que o carro de 2023 é um carro importante para compreender o de 2024. O Wolf também fala que eles têm que entregar aos seus pilotos um carro mais previsível e confiável. Não é simplesmente sobre tacar downforce no carro, mas é ter estabilidade quando vão virar, por exemplo, que não tem sido o caso no momento de acordo com o Wolf. Então a Mercedes também com alguns probleminhas de estabilidade, os upgrades não fizeram o efeito necessário, o Wolf mesmo já deu entrevista falando que ficaram surpresos com a diferença para a Red Bull, mesmo após a mudança de side pod e tudo mais. Então a Mercedes não está onde eles gostariam de estar e, obviamente, a performance não está onde eles gostariam de estar. E nós temos que esperar para ver se o W14 ainda vai evoluir ao longo da temporada ou se o W15 é que será o carro da Mercedes em que eles vão corrigir os problemas efetivamente. Diz a sua expectativa e o que você acha de cada uma dessas notícias. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E hoje nós teremos a nossa live 20 horas lá no Ressaca Live do F1 Manager. Um grande abraço, valeu e falou! E hoje nós teremos a nossa live 20 horas lá no Ressaca Live do F1 Manager.